Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Laura Vidal. Aqui você vai ter muito conteúdo sobre RH e conteúdo profissional, sobre como ter sucesso nessa economia digital, seja na perspectiva individual, na sua perspectiva profissional, como na perspectiva de empresa, como você pode empreender e ajudar o seu negócio a ter sucesso. Hoje eu estou começando aqui uma série super especial sobre inteligência emocional. É isso mesmo, um tema que está tão em alta, que já existe e é estudado há tanto tempo, mas agora assumiu aí um destaque de fato bem especial em diferentes áreas de estudo e de atuação. Então eu trouxe aqui para você que é de RH e que desenvolve programas de desenvolvimento de pessoas, de colaboradores, você que ajuda os líderes a se desenvolverem dentro das suas empresas e também para você usar em benefício pessoal, também desenvolvendo a sua inteligência emocional e com isso se tornar um profissional mais completo e um profissional que de fato está preparado para a economia digital. Afinal, a gente já tem aí alguns sinais sobre futuro do trabalho, tendências, o que esse mundo nos espera. E a gente sabe que a máquina, a inteligência artificial, vai de fato ocupar um espaço muito maior do que ocupa hoje. E o que vai sobrar para a gente no trabalho, para a gente fazer o nosso papel? O nosso papel que vai sobrar, entre aspas, é o papel de fato ser humano. Então o que a gente vai ter que fazer cada vez mais é aprender a lidar com o nosso lado mais emocional, o nosso lado mais soft. E é aí que a inteligência emocional entra com tudo. Então eu vou começar uma série de vídeos, serão 16 vídeos onde eu vou falar tudo sobre inteligência emocional. Você vai sair daqui entendendo este conceito, sabendo como aplicar na sua vida, como aplicar isso em processos de desenvolvimento de pessoas, de atração de pessoas e também como você, que é um profissional, que está trabalhando, pode se desenvolver na sua inteligência emocional. E a boa notícia é que inteligência emocional não é uma coisa que ela serve só para o trabalho. Uma vez que a gente desenvolve e aprende e conhece melhor as nossas emoções, isso tem reflexo na nossa vida como um todo. Então essa série é de fato especial e eu espero que você fique aqui comigo e que você acompanhe o lançamento de cada vídeo para a gente poder estudar e evoluir juntos. Bom, mas eu vou sempre trazer, em cada um desses vídeos, vou trazer o conceito de inteligência emocional. Isso porque é importante a gente entender o que que de fato é inteligência, como a gente desenvolve, como a gente percebe isso em cada um de nós e também no outro, para que a gente de fato tenha sucesso profissional. Então inteligência emocional, o conceito que eu trouxe aqui para dividir com você, é um conjunto de habilidades emocionais e sociais, ou seja, não tem como a gente falar de emoção sem pensar em todo o nosso relacionamento, em todas as nossas relações sociais, que estabelecem coletivamente quão bem nós percebemos e nos expressamos. Então como que você percebe suas emoções? Como você expressa suas emoções no dia a dia? Como nós desenvolvemos e mantemos as nossas relações sociais? Como nós lidamos com desafios? E aí a gente vai combinar aqui que desafios hoje em dia não são poucos, em diferentes áreas, profissional, pessoal, então entender isso vai ser fundamental para te ajudar nesses desafios da sua vida. E como nós usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa? Muito bacana, né? Mas eu trouxe aqui também um relatório, uma pesquisa que saiu super fresquinho, ele é de outubro de 2020, então, né, bem recente, do Fórum Econômico Mundial, em que ele fala sobre, é uma pesquisa sobre o futuro do trabalho. E aí uma das informações que tem nesse relatório, nessa pesquisa é quais são as 15 habilidades que serão mais demandadas em 2025? 2025 a gente está aí, né? E a gente sabe que essas habilidades, muitas delas, a gente tem que começar a correr, pôr foco para desenvolver, para que de fato a gente esteja preparado para encarar esse mundo que está em transformação de fato. E aí das 15 habilidades mais demandadas para 2025, até 2025, a gente tem inteligência emocional como a 11ª habilidade. Mas sabe o que é curioso? É que quando a gente olha, né, essas 15 habilidades, várias delas, para que você tenha essas outras habilidades, você precisa ter uma inteligência emocional fortalecida, destacada. Então, a gente tem aqui habilidades como inovação. Como que a gente vai inovar? Pensa num processo de inovação em qualquer empresa, em qualquer segmento que você possa pensar no mercado ou lembrar. Inovação dificilmente acontece quando a gente está sozinho e isolado, né? A gente não vive de rompantes de ideias. A inovação acontece de uma forma colaborativa, quando você está interagindo com outras pessoas. E a gente acabou de estudar aqui e entender que inteligência emocional, parte dela é a nossa habilidade social, nossa habilidade em se relacionar com as pessoas. Como a gente vai inovar se ela é feita de forma colaborativa, sem inteligência emocional? Não dá, né? Então, a gente vê que a primeira delas, que é a inovação, ela já vai demandar inteligência emocional. E tem outras aqui também, como aprendizado contínuo, aprendizado ativo. Como que a gente vai lidar com essa questão de assumir o que a gente não sabe, assumir as nossas fraquezas, as nossas fortalezas? Tudo isso compõe a inteligência emocional. E a gente vai detalhar ao longo de cada um desses vídeos. Porque é muito interessante. Às vezes, e eu vou deixar aqui já um gostinho de quero mais, para que vocês acompanhem de fato toda a série. Às vezes, a gente tem um problema, uma dificuldade, um ponto de desenvolvimento, e a gente não está, às vezes, linkando onde é a causa raiz desse ponto de desenvolvimento. E você vai descobrir que muita, muita, muita coisa mesmo está linkada, tem a sua base, a sua raiz na inteligência emocional. Então, ao longo desses vídeos que a gente vai fazer nessa série, você vai aprender cada pilar da inteligência emocional, cada característica de uma forma prática. Então, eu vou trazer, vou te explicar o que é, vou te dar uma forma de você fazer uma autoavaliação. Então, como você se vê naquele aspecto de inteligência emocional na sua vida. E também, eu vou deixar uma missão. É isso mesmo. Vai ter uma missão a cada vídeo, para você desenvolver, pilar por pilar, de inteligência emocional. E a gente tem aqui outras habilidades que serão demandadas em 2025, e que tem essa base de inteligência emocional. Como liderança e influência. Liderança e influência, ela é totalmente ligada às suas emoções, à forma como você se relaciona. Resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, persuasão e negociação, e várias outras aqui, né? Criatividade, iniciativa, muitas dessas outras habilidades têm esse pano de fundo, essa base, né? Esse pilar de sustentação na inteligência emocional. Então, tudo isso para dizer que, se você quer que a sua empresa tenha sucesso nessa economia digital, que é o que a gente já está vivendo, e economia digital não é para quem trabalha no digital, é para todo mundo. A economia, ela é regida pelas mesmas regras para todos os negócios. Então, se você quer ter sucesso, quer que a sua empresa tenha sucesso, e se você profissionalmente quer ter sucesso também nessa economia digital, você precisa ficar comigo nessa série. Eu vou contar muito aqui com a sua presença. Então, a gente vai ter essa sequência de vídeos que explicam os 15 fatores que compõem a inteligência emocional e uma questão, né? Um pilar adicional, que é o índice de felicidade. Sabia que para você ser mais feliz, você precisa fortalecer as suas emoções? E é isso que a gente vai falar no último vídeo da série, que vai ser bem bacana também, tá? E aí, por que eu resolvi falar desse tema, né? Por que ele é importante? Aqui na consultoria, na Laura Vidal Consultoria, a gente utiliza inteligência emocional, né? Essa abordagem, especialmente em dois processos, que são o coaching executivo e o assessment executivo. Essa avaliação de profissionais, de executivos, de líderes, para a gente entender quão preparadas, né? Quão prontas estão as pessoas para os desafios atuais. E aí, com base em tudo que eu estou falando aqui desde o começo, você pode imaginar que a inteligência emocional, ela é um fator fundamental, uma diferenciação, para a gente ajudar os nossos clientes a entenderem, né? Se as pessoas têm recursos suficientes para encararem os desafios que vêm pela frente. Então, a gente utiliza, a gente gosta muito dessa abordagem, mas o nosso propósito na consultoria é ajudar, né? Transformar pessoas e negócios para terem sucesso na economia digital. E é por isso que a gente está aqui, compartilhando esse conteúdo com vocês, para que vocês possam se beneficiar e se desenvolver também nesse tema tão importante, tá? E aí, por que a inteligência emocional é tão importante assim? Por quê? Se a gente pensar, né? O que é sucesso? A gente está falando aqui é ajudar as pessoas a terem sucesso. Se você quiser ter sucesso na vida, você precisa de inteligência emocional. Sucesso, uma definição que eu trouxe para a gente aqui é a sua habilidade de definir e atingir seus objetivos pessoais e profissionais, quaisquer que sejam eles. Então, você define quais são seus objetivos, mas para que você fala, eu sou uma pessoa de sucesso, para que você possa se entender dessa forma é, frente aos objetivos que você mesmo colocou para si, pessoais e profissionais, você consegue atingi-los? Então, isso é uma ótima definição de sucesso, porque cada um mede o seu, né? Coloca o seu alvo, mas é importante que a gente consiga atingir aquilo que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente projeta para a nossa vida, tá? E aí, no trabalho, a gente mede sucesso ou essa capacidade de atingir os objetivos usando cinco fatores. Vou emprestar um pouquinho aqui um outro conceito só para continuar no contexto da relevância e da importância da inteligência emocional. A gente mede potencial, capacidade de ter sucesso olhando para autoconsciência, amplitude intelectual, amplitude, desculpa, autoconsciência, agilidade com mudanças, agilidade mental, agilidade com pessoas e agilidade com resultados. E todas essas agilidades e autoconsciência, elas, de novo, né, demandam aí esse recurso da inteligência emocional. Então, realmente, né, se você quer desenvolver o potencial de alguém, se você quer desenvolver o talento de alguém, se você quer desenvolver o seu talento, este tema, ele tem que ser central nos seus estudos, nas suas iniciativas de desenvolvimento, tá? E aí, eu vou trazer também uma visão aqui só para a gente entender a diferença entre inteligência emocional e QI, né, o que é o nosso quociente de inteligência. Então, qual é a relevância do QI e do QE, né, que a gente mede como o coeficiente emocional, qual é a relevância de cada um desses pontos para que a gente tenha sucesso? Bom, QI, sozinho, ele não é suficiente para garantir o nosso sucesso profissional, tá? Vários estudos mostram que o QI, ele traz uma predição, né, então ele prediz o sucesso numa variação entre 1% e 20%. Então, assim, em algumas pessoas, o QI tem um peso de 1% sobre o sucesso que ele vai ter na vida. Em algumas pessoas, esse peso chega até 20%, né, da determinação se a pessoa vai ter sucesso ou não. Agora, olhem a diferença. Quando a gente fala de inteligência emocional, o QE, o índice de predição, né, o peso que isso tem no sucesso é entre 27% e 45%. Então, gente, não dá para a gente ignorar, né, para a gente só ter uma visão mais superficial sobre uma coisa que pode impactar em 45% do nosso sucesso. A gente tem que, de fato, valorizar e buscar esse conhecimento, né? E uma outra notícia muito bacana em relação a isso é que o QI, geralmente, a gente desenvolve, né, e vai crescendo, desenvolvendo o nosso QI até os 17 anos. Se você já tem 18 ou mais, como eu, né, vocês estão vendo aqui que essa carinha de 18, se você achou que eu tenho 17, não, não tenho, já passei dessa idade, mas o QE, diferente desse do QI, ele pode ser desenvolvido ao longo da vida. E aí, estudos consistentes mostram que, de fato, a população, né, ela vai amadurecendo, ela vai desenvolvendo o seu consciente emocional ao longo do tempo. Então, historicamente, a gente tem um pico de inteligência emocional a partir dos 60 anos. Mas, tudo aquilo que a gente conhece, que a gente tem, que sabe como funciona, a gente pode desenvolver, a gente pode gerenciar. E é por isso que a gente vai trazer esse assunto bem detalhado aqui, que é pra gente ter resultado de fato. E não só, né, ficar, ah, legal, entendi, mas não sei o que fazer com isso. A gente vai ter resultado e vai ter prática, tá? Tem uma outra informação aqui que é super bacana. É um livro do Thomas Stanley, ele chama The Millionaire Mind. Então, ele fez uma pesquisa com mais de 700 multimilionários. E aí, eles deram uma lista pra esses milionários de mais de 30 fatores, perguntando quais são os fatores mais importantes que te fizeram ter sucesso, né, que você conseguisse esse sucesso financeiro, conseguisse se tornar um multimilionário. E aí, desses mais de 30 fatores, eles escolheram os cinco principais, os cinco mais respondidos. E quais foram? O primeiro, ser honesto com as pessoas. O segundo, ser muito disciplinado. O terceiro, se relacionar bem com as pessoas. O quarto, ter um cônjuge, um companheiro que seja um parceiro na vida. E o quinto, trabalhar mais do que a maioria das pessoas. E esses cinco fatores, pra que a gente consiga implementar e trazer pro dia a dia com consistência, eles demandam inteligência emocional. A gente vai conhecendo os fatores e vocês vão entender que é bem isso. A gente precisa de tudo isso pra conseguir trazer esses cinco fatores. Então, só pra dar uma visão geral, o que a gente vai falar ao longo da série, ao longo dos vídeos. A inteligência emocional, ela é composta por cinco grandes blocos. Eu vou explicar esses cinco grandes blocos. E depois, cada bloco, ele tem três sub-itens. E cada vídeo da série vai ser destinada a um sub-item da inteligência emocional. Porque, de novo, a gente vai aprofundar. Mas vai valer muito a pena. E os exercícios, os desafios, serão aplicados pra cada um desses sub-itens. Então, quais são esses cinco grandes blocos que compõem a inteligência emocional? O primeiro deles é a auto-percepção. E não à toa ele tá aqui como o primeiro, porque ele, de fato, é a base de tudo. A auto-percepção é a habilidade da gente conhecer e gerenciar a nós mesmos. Então, pensa assim. Tem como você gerenciar, você cuidar, você desenvolver, você fazer crescer alguma coisa que você não conheça? Se você tem uma empresa pra você fazer o seu negócio crescer, você tem que conhecer daquele negócio. Pra você cuidar, né? Educar um filho, fazer com que ele se torne uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, você tem que conhecer aquela criança, aquele ser que tá se formando. Então, não tem como a gente desenvolver alguma coisa sem a gente conhecer. Por isso que esse pilar da auto-percepção, que é o quanto a gente se conhece, ele é a base de tudo. Até pra gente mudar e pra gente evoluir os pontos. Então, ele é super importante. O segundo, auto-expressão. É a forma como a gente se mostra pro mundo. Então, eu tô aqui, ó, falando com vocês e vocês estão percebendo o tom da minha voz, a velocidade da minha voz, como tá a minha respiração ou não. Se eu tiver um pouco mais nervosa, vocês vão ver que uma respiração mais curta, uma fala um pouco mais acelerada. Se a pessoa tiver desanimada, você vai ver que a pessoa tá assim, tá falando devagar, a voz tá mais baixa. Então, a gente se expressa, né? O tempo todo a gente tá mostrando aquilo que a gente tá sentindo, seja de uma forma consciente ou não. E o que a gente precisa saber é ter consciência dessas emoções, né? Na auto-percepção e saber expressar isso de uma forma assertiva. Então, a auto-expressão. O terceiro ponto é o interpessoal. É a nossa habilidade com pessoas. A habilidade para interagir e conviver com as pessoas. Né? Fundamental também. O quarto ponto, tomada de decisões. A sua habilidade de usar as suas emoções de forma efetiva para ajudar a resolver seus problemas e tomar as melhores decisões. Quantas decisões erradas que a gente não toma, né? Ao longo da vida que a gente sabe que a gente foi impactada por alguma emoção negativa que a gente sentiu. Aí depois a gente fala, poxa, às vezes é aquela que você fala, nossa, que besteira que eu fiz, né? Por quê? Porque a gente não tava consciente, não tava no controle, né? Daquilo que tava acontecendo e a gente tomou uma decisão impulsiva, uma decisão impensada, uma decisão pra agradar o outro que nada tem a ver com o que a gente queria de fato. Então, essa tomada de decisões é um pilar da inteligência emocional. E o quinto pilar é o gerenciamento de estresse. Pouco necessário hoje, né? Imagina, com esse mundo louco, com essa transformação toda. Então, o gerenciamento de estresse é a habilidade de ser flexível, tolerar o estresse e controlar impulsos. Fundamental também. E aí, como eu falei pra vocês, tem um... É quase um outsider, né? Da inteligência emocional, mas é um... Vou usar uma palavra ruim aqui, mas é um substrato, né? É um output da inteligência emocional, que é o quê? O nosso índice de felicidade, o nosso índice de bem-estar, que é a nossa habilidade de se sentir satisfeito com a vida, curtir a nós mesmos, curtir os outros, achar as coisas boas, sabe? Se animar, se engajar, se empolgar com as coisas simples da vida, com os relacionamentos, com as coisas que acontecem no seu dia a dia, com as coisas que estão presentes na sua vida. E conseguir fazer isso, né? Com uma série de atividades. E não só... Ah, não, eu amo o meu trabalho, mas aí eu não gosto de nada que acontece na minha vida pessoal. Ou, nossa, eu amo meus filhos, mas aí eu não consigo me relacionar com ninguém, com nenhum companheiro, com nenhuma amiga e tal. Não, é a gente conseguir fazer isso de uma forma mais ampliada, né? Uma forma mais sistêmica na nossa vida. Então, a gente vai falar lá no último vídeo, só pra gente fechar essa série sobre índice de felicidade e bem-estar também, tá? Então, eu... Esse foi o nosso primeiro vídeo, onde eu dei uma visão geral sobre o que é inteligência emocional, por que ela é relevante, as pesquisas que mostram como cada vez mais a gente precisa dominar esse assunto, entender desse assunto, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. E se você é um profissional de RH e que estivesse perguntando, né? Se você me fizesse a pergunta, Laura, qual é uma das tendências pra áreas de RH? O que eu tenho que me atentar? A primeira coisa que você tem que se atentar é você tem que ser uma pessoa que seja um exemplo, que seja um role model na forma de se relacionar, de gerenciar emoções pra que você possa ajudar as pessoas, pra que as suas intervenções sejam assertivas, pra que você tenha credibilidade ao fazer isso também. porque a gente vai ter que ajudar cada vez mais as pessoas nos soft skills. Então, vamos olhar pra esse conteúdo tanto na perspectiva do desenvolvimento pessoal, quanto na perspectiva de como a gente aporta, como a gente leva isso tudo pro nosso trabalho. Então, eu espero vocês na próxima série, no próximo vídeo pra gente falar do primeiro pilar da inteligência emocional. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus